Tua saudade já não é tão forte A sua voz me passa a incerteza Cê tem certeza que quer ir embora Se for já sabe que não tem mais volta Dessa vez, parceira desculpe sua rapada que cê vai usar Dessa vez, fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Eu não sofrendo, eu vou te deixar ir Eu tô chorando, eu vou te deletar na minha vida Se der saudade, eu vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo, eu vou te deixar ir Mesmo chorando, eu vou te deletar na minha vida Se der saudade, eu vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Dessa vez, qual será a desculpa e sua rapada que cê vai usar Dessa vez, fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo, eu vou te deixar ir Mesmo chorando, eu vou te deletar na minha vida Se der saudade, não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo, eu vou te deixar ir Mesmo chorando, eu vou te deletar na minha vida Se der saudade, não vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Agora eu vou cuidar de mim Sem parar na minha vida Não vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim Mas eu vou cuidar de mim Ouve adener meu recomeço é sua partida Ouve adener meu recomeço é sua partida Além meu recomeço é sua partida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.